Abertura Giovani E olha o Giovani Batendo a falta 2 a 0 Giovani bateu para o gol Giovani Sai lá de trás O Giovani Saiu um pouco mais da marcação Pé esquerdo Batendo GOOOOOOOL O golaço De Giovani Do Atlético Cobra Bosco Tiro de meta Giovani Bom toca no Giovani Por cima do Veloso GOOOOOOOL Do Cruzeiro Giovani Vai para a cobrança de pauta O time do Cruzeiro Partiu Giovani GOOOOOOOL Laço Giovani E do Cruzeiro Marcos Paulo Ótimo lançamento Condição legal Olha pode sair o primeiro gol Giovani vai fazer Bateu Bola vai entrando GOOOOOOOL É do Cruzeiro Giovani Com 18 minutos Do primeiro tempo Lançamento Primoroso Para ele Um reza O outro Fala E a situação é dramática Vão ver a cobrança Para o time do Cruzeiro O gol Pode dar o título Ricardinho Ricardinho Tá ali Fechou Giovani Só fica Giovani Já autorizado E o Miller Continua dizendo Vai meu filho Vai meu filho Mateus GOOOOOOOL É do Cruzeiro É do Cruzeiro É do Cruzeiro É do Cruzeiro Em cima da hora E o Miller dizia Bate com fé no filho Bate Bate No canto esquerdo O torcedor Rogério Inapelável A barreira abriu O Cruzeiro Tá com a mão Na Copa do Brasil É do Cruzeiro Igual Obrigado.